Música Eu quero você como eu quero O que você precisa é de retoque total Ou controlar o seu assunto em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um dos que você não me faz nada Eu quero você como eu quero Como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domingo Será que não é pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Eu quero você como eu quero Música